Esse é meu amigo Melo, e aí? E hoje estamos no Weaver Friends, porém está proibido de usar a caixa Mas tem um detalhe importante, tá liberado usar o Obux E pelo que eu tô vendo aqui galera, entrando na loja, a única coisa que dá pra comprar com o Obux ou gemas São diamantes né Melo, e caixa é diferente? Isso, isso mesmo Tá, então vamos entrar aqui logo porque a gente só tem... Ah, encheu! Você entrou? Ih, eu não entrei Não, eu entrei Lembrando Melo, tá proibido de usar caixa, então se tu usar, vai ter punição Beleza Mano, vamos fazer o seguinte, vamos ficar separado, cada um vai pro lado Pra gente dar uma brincadinha nessa partida e tentar ganhar o mais rápido possível Beleza Só tem um problema, Alexei Ai, 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 não gosto quando começa assim uma frase Qual que é o problema? O amarelo é praticamente obrigatório você usar a caixa, porque senão você vai ser pego Então a gente tem que tomar cuidado É, não, tipo assim, não é obrigatório Ih, já pegaram ele ali, mas dá pra você correr do amarelo, tá ligado? Ele não é tão rápido igual o ciano, então dá pra você fugir e entrar debaixo do... Apertando C, entendeu? Sim, e meu Deus, o Azubabão tá correndo aqui atrás de mim, eu vou até brincar com ele, vem Azubabão, vem Dá uma zoada com ele, Melo, fica brincando com ele na cara dele Meu Deus, eu vou morrer Você não vai morrer no início, né, Melo? Você vai ser literalmente o segundo a morrer nesse jogo Ok, consegui entrar num lugar aqui Ó, eu já peguei seis aqui, não, eu peguei sete desses lasers, já vou levar lá pro início Você pegou quanto? Eu já peguei três, por enquanto Ah, vai acabar rápido, eu achei que ia demorar esse aqui, mas vai ser mais rápido do que eu imaginei Cuidado, viu? O azul tá aqui no início, aonde coloca o laser tag ali Caramba, eu vou tentar achar aqui as lâmpadas e ficar longe dele Tá, boa, 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 eu vou, mano, eu já passei, qual lugar será que eu não passei ainda pra pegar as lâmpadas, cara? Eu já passei por vários lugares Opa, e aí? Já nos encontramos de novo Eu vou entrar no castelo aqui pra ver se tem algo aqui dentro, certeza que deve ter Com o twist eu vou guardar minhas lâmpadas, porque elas tão me incomodando aqui Eita, pega, dei de cara com o verde, dei de cara com ele, tá ali Será que tem como passar do lado do verde sem ele pegar, gente? Eu quero muito testar isso, mas eu tô com medo dele não pegar O que aconteceu aí? Pode apontar atrás de mim, o que é isso? Não vai pro castelo, tá? O verde sai dentro do castelo Tá, 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 pronto, fugi dele, agora eu tô num laguinho aqui Você tá com quantas lâmpadas? Falta só sete Cara, eu tô com três ainda, não consegui nada de novo E o verde tá aqui, junto com o azul O gal tá tudo com medo Caramba, pronto, botei aqui mais lâmpadas Tá, tá faltando quatro Por onde será que eu não passei, cara? Eu já passei pelo mapa inteiro e não encontrei mais lâmpada Ah, já sei, vamos no labirinto do purple Você sabe chegar lá? Sim, eu sei Vem cá comigo, vamos descer junto O complicado é que tem um verde no meio da... Eu vou passar pro lado dele Uh, passei do ladinho Quase que eu relei no braço dele, mas não relei não Nossa, ele tá bem aqui Eu tô com medo de eu morrer Passei, passei Relaxa, relaxa Vem cá, vem cá, vem cá Aqui a parte é meio complicada, Melo Tem que tomar cuidado Não, relaxa, aqui eu entendo, eu entendo aqui Aê, boa garotão Será que tem por aqui? Eu não tô vendo nenhum, mano Ih, veio o garoto, falou Alguém morreu Alguém morreu Passei pelo labirinto Mas não tem nada, Melo Não tem nada, nada Nossa, vamos tentar subir nessa escada aqui Porque aqui é um lugar muito legal Cara, eu acho que deve estar com... Deve ficar com alguém O pessoal deve ter levado ele Ah lá, tá aparecendo lá Vamos lá buscar Você vai pro lado direito e vai pro esquerdo, tá? Beleza Só falta quatro, a gente pega E aí já vai direto pro capítulo dois Ó, a gente não zonei uma caixa Foi bom, hein, a gente? Foi rápido Opa, o verde está aqui Calma, eu tenho que tomar cuidado Parece que eu não vou conseguir ir pra lá tão rápido Relaxa, o verde é só você não passar perto dos braços dele Ele não... Ele não escuta, sabe? Ele só... Na verdade, ele... Ele só sente o toque Você não pode rolar nele, entendeu? Ele não te enxerga Verdade, tá? Eu vou tentar Eu espero que ele não pegue em mim Não vai pegar não, relaxa Só vai devagarzinho Já peguei duas lâmpadas, tá? Tô levando lá pro início Se eu conseguir passar, ele quase relui Ele tá ali? Ele tá ali? Aqui, ó Só você não passar perto dele, relaxa Não tem medo não Ele não morde não Aí, ó Passamos praticamente o primeiro capítulo E a gente não usou caixa nenhuma vez O problema é que começa a complicar um pouquinho nos outros Meu, é bom você tomar cuidado Verdade Aqui, ó Tipo assim, ó É muito de boa de fugir deles Porque ele está vindo aqui, ó Aí você vem e esconde Sua mão E tem como também você entrar nos brinquedos, né? Então Tem até uma estratégia aqui no meio Deixa eu ver onde fica Entra aí, entra aí, entra aí Cadê você, cadê você, cadê você? Você tá no brinquedo? Aqui, do lado dos brinquedos aqui Vai, entra aí, entra aí Será que eles pegam a gente aqui dentro? Não, não conseguem pegar Não conseguem? Sério? Sério Isso aí é roubado Mas vem aqui, ó Tem aqui também, Melo Qual é aqui, ó Aqui debaixo, ó É o melhor lugar pra fugir do amarelo Você entra aqui, já era Sim, e eu fugi do azul também, dessa forma Aí, ó Já era Nem precisa usar caixa desse jeito Só tá faltando mais uma Ah lá, lá no mapa Você quer lá buscar ou eu vou? Eu posso ir lá buscar Na verdade, eu vou com você Vambora, vambora, vambora Tá muito longe, não Cadê no castelo? Acho que lá nem deve ter bicho lá dentro Eu espero que não tenha Porque se eu der de cara com algum deles Eu vou morrer na hora Aí, achei Vou pegar já Vambora, vambora Acabar com isso aqui O verde tá aqui Ops, ok Toma cuidado pra ele não te matar Não, olha só Não relar no braço dele Não tem segredo Tá, o babão tá aqui, Melo Ó, faz o seguinte Chama a atenção dele pra mim Pra eu passar Beleza, eu vou tentar Vai, vai, vai Vai na fé, vai na fé Eu acho que ele tá me seguindo Boa, 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 boa Socorro Vai, Melo, vai Isso aí, isso aí, isso aí Ah, agora ele vem pra mim Sai pra lá, bicho feio Calma, calma, eu vou chamar ele de novo Eu vou chamar ele de novo Já dei a olhada nele, fica tranquilo Eu tenho cuidado Só vem comigo, só vem comigo Chama ele pra cá Eu vou chamar ele pra cá Dei logo olhada na cara dele, mano Fica vivo, Melo Não perde não Beleza Se você colocar a lâmpada Ele vai parar de correr atrás de mim Entreguei a última Já foi Agora vai ficar um pouquinho mais complicado Porque tem o amarelo E toma cuidado Porque, tipo assim Ele é um pouquinho rápido demais Se ele te ver, tá? E ele pode me pegar e sair voando Afinal, ele é um pássaro Só que eu não sei se você percebeu O que? O azul babão está aqui Pera aí Eu tô perto, eu tô perto Espera, vem cá Tô no castelo Aí, esconde o amarelo Ah, você tá aqui perto de mim então, Melo Acabei de encontrar o azul babão Pera, o verde tá aqui Aí Ok, consegui pegar mais um extintor E eu vou pegar mais um Consegui Aqui, ó Tô contigo Tô com seis extintores, mano Mas como é que ele vai passar pra lá agora? Agora se esconde aqui Porque eu tô com muito medo do amarelo Ele tá literalmente tampando os braços inteiro Vai, vai Dá um jandar, verde Sai daí Minha, eu vou escar uma coisa muito perigosa Vou esperar ele levantar o braço Eu vou Não dá, mano Deu Falou! Alguém foi encontrado Calma Passa por aqui Dá pra você passar por ali Pra você ter medo não O amarelo tá aqui perto Calma, só corre, só corre Ele não te pega não Eu não sei Cuidado Relaxa, Melo Ele voltou pro ninho ali, ó Ele tá no ninho já Beleza, beleza Mas como que eu vou saber Que hora ele vai conseguir me pegar? Então, quando ele tá no chão Ele corre a trajetinha, entendeu? Só quando ele tá no chão O problema é que ele é mais rápido dos outros monstros Isso é verdade Mas dá pra você esconder ele Entendeu? Tá, eu tenho medo só do roxo, mano Se o roxo não aparecer nada, aí lascou Melo, achei um aqui embaixo Aí, eu tô aqui, ó Não, não, não Não precisa ver que não Não tem nada Eu acabei de te ver passando pra cá Eu tô aqui dentro também Você tá com um ou com dois? Eu tô com dois extintores Tá com dois? Eu tô com um Então... O azul tá aqui em cima Tô chocado Melo, você tem que me ajudar Calma, calma, calma Consegui escapar Oxe, o azul, ele não entra no labirinto do roxo? Ele consegue entrar até Porque eu já vi isso Ué, mas ele não entrou aqui Tipo, eu tava aqui dentro E ele tava me seguindo, entendeu? Só que aí o roxo passou e ele desistiu Meu Deus, o verde quase tocou em mim por um segundo O Melo é todo medroso Eu sou medroso mesmo, cara Eu admito Eu tô vendo, eu tô vendo Ó, eu já tô com um extintor E você tá com dois, né? Então falta só mais dois Aí a gente já consegue passar essa fase também Pior que eu já coloquei os dois Então a gente ainda tem três Não, tem quatro, na verdade Cara, complicado Aqui só tá eu, você e mais um Hum, a margada saiu, tá, Melo? Cuidado, ele saiu Sai do ninho, acabou de sair Ah, temos que tomar Cuidado Só tá eu, você e mais um garoto vivo Eu tô aqui no esgoto Eu espero que ele não consiga entrar aqui, viu? Relaxa Eu acho que tá com esse Ah lá, ele colocou mais dois Tá faltando só mais dois, guys, Melo Nossa O azul e o amarelo tá junto me seguindo É a hora de você correr pelo mapa e caçar os guys Porque tá tudo comigo aqui Tá, aproveita aí Não, é você que tem que aproveitar isso Tá me seguindo Não, aproveita então pra despistar eles Que aí eu posso ficar tranquilo Tá, amarelo tá me seguindo Tá me seguindo ainda Pode ir, pode ir, corre Ok, eu tô tentando achar tudo o mais rápido possível Mas eu não tô encontrando nada É, o amarelo tá perto Encontrei mais um Boa, boa Falta só um então Falta o último Perfeito, eu vou tentar encontrar Você encontrou aonde? Pelo mesmo lugar Encontrou, encontrou Beleza, eu vou tentar chamar a atenção Pra te ajudar, Melo Eles tão aonde? Olha, eu tô aqui perto do lugar Onde é pra colocar Vou conseguir, eu vou conseguir Estou perto Boa Boa, perfeito Caraca, e só ficou vivo eu e você e mais um garoto, mano Todo mundo morreu Ficou só nós vivos, Melo Mano, a gente não precisa usar nem caixa e nem robux, cara Essa fase aqui ela é um pouquinho mais simples ao mesmo tempo difícil Ai, mano Tem um negócio do lado dele Oxi, o que que ele com carinho fez aqui, Melo? Ele literalmente deixou o amarelo pegar ele Por que que ele fez isso? Porque tem uma forma de conseguir escapar no meio do caminho, entendeu? Até ele levar pro ninho Porque quando ele pega o amarelo, ele sai voando E depois leva pro ninho Olha, eu achei mais uma cabeça Boa, vai levando Caraca, o garoto conseguiu fugir, Melo Que legal Como que ele fez isso? Eu tentei uma vez e não consegui Eu também não consegui Então eu vou tentar depois Eu vou tentar Encontrei mais uma cabeça Também encontrei Vamos levar pra lá Ó, já vai dar 5, hein? Só quase 9 Ai, ele fugiu mesmo Ai, não Não, ele tá perto Não, eu acho que ele vai voltar pro ninho dele Não, ele tá aqui, ele tá aqui Olha lá Pegou de novo, Melo Não, ele tá aqui, ele tá aqui Não, não, ele pegou o garoto de novo Como será que ele faz isso? Olha ali, olha ali em cima, olha ali em cima Olha lá Ele tá literalmente levando o garoto É, e o garoto tá deixando Ele deve saber de alguma coisa que a gente não sabe Ah, não Ele parou bem aqui em cima do meu lado Relaxa Ele tá no ninho Quando ele tá no ninho Ele não, tipo Não tem como te pegar, entendeu? Ele não sai Ah, ele é o ninho dele Agora eu tô com o olhar Agora quando ele sai do ninho Ele é um pássaro, então Tipo, ele fica indo pro ninho dele Agora quando ele sai do ninho É perigoso Tipo, agora ele desceu do meu lado Olha o verde aqui, ok? Toma cuidado Relaxa, agora tá Falta 4 Nossa, eu dei de cara com o verde Então você anda perto de mim Aqui Opa, opa Tá Ó, o garoto tava com a gente Ele já encontrou uma cabeça Tá faltando só mais 3, então E eu percebi que as cabecinhas fazem um barulho Porque elas se mexem toda hora E... Oh, não Nada bom Ele foi pego E agora só tá nós dois E ele dropou o dele ainda Isso que é ruim E ele tá do lado O parceiro saiu do ninho Tome cuidado Tá mesmo Mano, cadê as cabeças, cara? Eu acho que tava com os jogadores Com os jogadores no caso, Melo E aí dropou o aleatório pelo mapa É, ele sai Isso sempre acontece Tá, deixa eu usar isso aqui Nossa, eu vou dar de cara com o amarelo Isso não é muito bacana, não Ah, não Aproveita, Melo Já dá uma... Acho que eu achei uma Ótimo, ótimo Não, não, não É um balão Ó, não Então eu vou tentar procurar aqui, ó No local do roxo Talvez aqui tenha Encontrei uma jogada no meio do mapa Ó, não O dedo que era com o amarelo Socorro Socorro O que é que faz aqui, eu morro Que medo Já leva direto a cabeça pra lá, mano Não venha pro lado do roxo Ele tá bem aqui Nossa, ele passou do meu lado Ah, eu acho que agora Eu fui de F, tá, Melo Tô cercado pelo azul Pelo amarelo Só se eu conseguir passar pelo verde Que agora eu fico vivo Ah, não Eu só entro aqui dentro Do castelo de brinquedos, Flávio Aproveita e vai olhando pelo mapa, mano Falta só mais três cabeças Eu já encontrei mais uma aqui Beleza, fugir Opa Tô escutando algumas Ah, não, é a do laser tag Achei que era daqui A gente já foi nos carrinhos, Melo Não, porque nós não fomos ainda Eu vou dar uma olhada no carrinho Talvez pode estar lá Ah, não Eu já dei uma olhada lá Eu encontrei dois Cadê aqui O amarelo tá aqui Oh, não Vai embora, vai embora Entra aqui dentro Vou lá comigo Me segue, me segue Eu acho que eles não nos pegam Não, não pega não O verde, o verde, o verde Vem cá, vem comigo, vem comigo, Melo Ah, ia brincar Vem cá, Melo Relaxa, relaxa Só dá a volta Ok, eu entrei aqui nos lugares aleatórios Nossa, o amarelo desceu Onde eu queria entrar Toma cuidado Eu acho que vou ter que dar um olhado Alexei, você pode morrer Relaxa Tá, o amarelo e o azul tá aqui Os dois tão me seguindo Mas nada das cabeças Melo, eu vou fazer os dois me seguirem Por um bom tempo, tá? Pera Eu ouvi um barulho de cabeça Achei Achou, achou Continua pegando Eu vou deixar o azul me seguindo Amarelo, socorro, socorro, socorro Eu vou morrer, eu vou morrer Nossa, foi muito rápido Eu me escondi dentro do castelo Aonde tá, onde tá? Ele tá aqui no... Nossa, ele tá aqui Ele tá aqui O Melo até perdeu o voz Ele tá na parte do vó Aqui, eu tô aqui, Melo Eu tô aqui, ó Vai, vai, vai embora, vai, vai Tá, eu tô indo embora Meu Deus O verde quase tocou em mim Relaxa Deixa eu mandar o testador aqui, ó Que ele não pega, não Ah, não, mentira Desde cara o azul babão Na hora de entrar Ele te pegou? Não, tem bicho pra todo lado Sai daqui Eu vou entrar no castelo Eu, hein Ok, eu tenho que tomar cuidado com o amarelo Mano, agora eu vou descer ali, Melo Aqui, porque até agora eu não desci Eu até esqueci de ter uma cabeça aqui embaixo Coloquei mais um Boa, tá faltando só mais dois Por que ele não tá aparecendo pelo mapa Onde tá as cabeças, cara? Hum, eu não faço ideia Não, aqui no Rainbow Race também não tem nada, tá? Tá vazio aqui Ele não aparece porque tem que ficar um pouco mais de tempo Tá louco, já tá muito tempo já, ó Eu sei, mas o Rainbow Friends ele quer mais tempo E eu acho que ele não aparece Porque nós temos um temporizador Pra salvar o Bob, aquele velhinho Ih, consegui achar mais uma Perfeito Aonde você achou, onde você achou, onde você achou Eu achei bem aqui, ó Na parte do roxo Ah, eu não desci até agora, é verdade Tem a parte do roxo também Vê se não tem mais uma, hein, Melo Deve ter outra aí, ó Que eu olhei pelo mapa inteiro Até agora eu não achei nada Deve tá aí Entrega aí, vamos ver se aparece a última Hum, acho que não Não, não apareceu Tá, eu vou descer ela no roxo de novo Vai que tá lá, né Mas tudo pode acabar em uma questão de segundos Porque olha lá Dinamite já tá chegando no topo Nossa, é verdade Tem tempo Eu esqueci disso, cara Tá, deixa eu olhar aqui Aqui, Melo, achei Tá no do roxo mesmo Perfeito Toma cuidado que ele está indo por aí Relaxa, relaxa Já peguei aqui Relaxa, me pega e não pega não Vou te aguardar porque sou seu amigo Tá, deixa eu subir aqui na pedra Cuidado com o Duke Ele tá aqui, o azul babão Nossa, quase que ele me pegou Ele tá onde? Tá na porta? Ai, eu não sei Eu já fui embora Eu tô no lugar aqui das cabeças te esperando Ah não, então eu tô voltando já Aqui, Melo Já consegui achar a última Tava lá realmente junto com o roxo Boa Perfeito Agora só tem nós dois O que que você é? É E a gente conseguiu salvar ele Só complicou um pouco, Melo Porque agora só tá nós dois Esse é o grande problema Hum E agora, meu caro Ainda tem o ciano, né Ou não? Eu vi o amarelo ali por um segundo Mas, verdade Agora tem o ciano É, agora tem o ciano Hum, agora É triste, viu Se eu der de cara com ele, eu fico triste A gente tem que ficar parado É só ficar parado Certeza que é só ficar parado? Ah, eu acho que eu tô lascado Dei de cara com o ciano E com o azul ao mesmo tempo Eu só fico parado Eu não sei se tem que ficar dentro da caixa Mas, a regra é clara Não vale usar caixa Nossa Eu deixei de cara com ele Eu deixei de cara com ele também Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Quem, o azul babão? Ele me detectou Não, o ciano Nossa, melo Eu dei uma fuga gigante agora E verde de novo Não sei se ele toque em mim Ah, mano Dei de cara com o ciano com o amarelo Eu vou de RF agora Calma, calma Peguei quatro açúcar, melo Eu peguei uma só Tá, já entreguei no laser tag Eu vou tentar procurar as outras cinco Ou melhor, as outras quatro Oh, não Dei de cara com o ciano O ciano está aqui Ok Eu provavelmente vou morrer Tá, o amarelo e o azul tá junto, tá Toma cuidado com isso daí Oh, não Ele tá muito atrás de mim Oi, eu vou descer lá do negócio do roxo, tá Certeza que deve ter algum lá Ó, achei eu na entrada aqui Nossa, eu dei uma fuga gigante aqui no ciano Eu não espero que ele não esteja mais atrás de mim Boa, melão Boa Ah, não O azul babão tá aqui Do lado do laser tag Não, eu dei de cara comigo Oh, melo Eu já consegui pegar dois açúcar, tá Você tá com quantos aí? Eu tô com uma Com isso vai ficar faltando só duas Só duas, só duas, é Eu vou dar pelo mapa onde eu não fui Pra ver se você encontra aqui Oh, não Um amarelo Um amarelo Um amarelo Ele tá perto de ti? Tá perto de ti? Um amarelo e o azul Oh, você trouxe pra mim Vamos dar uma olhada neles Ele entra Ele entra Ele entra Aqui ele não entra não Vai pra cá, vai pra cá Eu acho pelo menos que ele não entra É, ele para ali, ó Eu vou dar uma olhada nele Então vem, azul Vem, vem, vem Olé Ai, me pegou, melo Ah, morreu Relaxa, relaxa A gente não podia usar a caixa Mas tá liberado os abobux Então eu vou voltar pro jogo ainda Perfeito, então Enquanto isso, ó Eu tô só dando uma volta aqui com o carro E eu não quero nem saber também Eu vou dar uma brincada com o azul babão Porque eu nem brinquei com eles Hum, só tem um problema, melo Eu perdi todos os três pacotes de açúcar Que eu tava comigo Nossa Perdi tudo Eu dei de cara com o amarelo aqui Ele te pegou? Não, mas eu tô vivo Eu tô vivo Tá, mano Vamos achar esses cinco pacotes de açúcar, então Complicado é que como tava comigo Eles vão respawnar E vai demorar um cadinho pra isso, eu acho Não, mas tá tudo bem A gente consegue achar rapidão Mesmo com duas pessoas, né? A gente tenta Ih, rapaz Agora deu ruim aqui, vem, melo O que aconteceu? Nossa O pior que podia acontecer Aconteceu O Ciano tá louco atrás de mim Desviei dele, eu acho Calma Calma, tenta entrar no máximo de portas possíveis Que aí você despista ele Aí achei um açúcar Nossa, tinha um açúcar bem no mítico É, tô te falando Tem que tomar cuidado com ele Já entreguei mais um pacote Tá faltando só mais três, melo Ah não, o azul babão O azul babão e o Ciano Juntos Atrás de mim Caraca, tá tudo junto os bichos O Ciano tá aqui Ai, o Ciano e o azul babão Não vai dar Não vai dar Você morreu? Oh não E eu achei mais um Mas você pode voltar, lembra? Bobux tá liberado Ok, eu vou gastar o Bobux Não tô nem aí Pronto Nossa, 40 gemas que eu gastei Relaxa Vamos lá, falta só mais dois, melo Só mais dois pra corte de açúcar Imagina se a gente morre de novo Aí vai ser triste Não, vai ser triste É porque a gente gastou Bobux pra voltar, cara Eu vou subir aqui, falou E eu espero que eu não dê de cara com ninguém E olha, aqui eu acho que tem um bug Desenho bug Não é que você conseguiu mesmo? Caraca Oi, eu vou descer lá de novo no labirinto do roxo Porque lá pode ter um Que eu perdi naquela hora Pelo menos, agora eu tenho vantagem Que dá pra ficar por cima do mapa Eu tô preso Ô, melo, já encontrei o oitavo Falta só o nono É, parece que você vai ter que achar sozinho Porque eu meio que fiquei preso Você ficou bugado? Eu consegui bugar na caverna do laranja Eu vou tentar sair Tá, eu vou tentar Ah, não podia usar a caixa Foge De novo, não Que raiva, cara Eu apertei o B sem querer Na hora que o Ciano apareceu Eu acho que eu tenho Tenho, tenho, tenho Tem mais açúcar Apareceu açúcar Tá, vou lá buscar Tá do meu lado Ah, mano, de novo não, cara Esse jogo tá de sacanagem com a minha cara Tá, vai lá, vai lá, vai lá, melo Vou lá pegar um que eu pego outro Eu vou no do roxo, tá? Pera, mas você esqueceu de uma coisa Eu ainda tô preso Você tá preso? Ah, eu vou ter que ir sozinho, então Eu vou tentar sair Aí eu posso te ajudar Tá Ok, peguei a primeira caixa Vou lá pegar a segunda agora Vou aplicar aqui o Ciano Cuidado que o Ciano tá aqui perto O Ciano tá aqui perto Eu tô vendo Ele tá bem na porta Eu tô vendo O que você fez? O Ciano tá aqui ainda? Quem? Eu tô chamando a atenção do Ciano Que é que ele não me pega, né? Peguei os dois Perfeito, agora vai embora Corre, que aí eu fico desbugado Ó, chamei a atenção dele Que ele tá aqui do meu lado Tô chamando a atenção dele logo, melo Ele tá ali, ó Eu tô tentando Ele não quer vir pra mim Nossa, agora tá os dois Azubabão e o Ciano perto do outro Ó, vou tentar chamar a atenção do Azubabão E ele não quer vir Ele não quer vir Ele simplesmente não quer Tá Nossa, o lugar que eu tenho aqui Tá lotado Tem o Amarelo e o Ciano no mesmo lugar Só toma cuidado pra não morrer de novo Não, não, agora eu não morro mais não Caraca, tá passando do meu lado Os dois Tô com o meu barulho O Ciano contou o Azub Falou, fui louco Só entregar essas duas e acabou Vai na fé, vai na fé Vai, vai, vai E no desafio todo A gente prometeu não usar caixa E eu usei sem querer aquela hora Mas não foi pra você tal, não E acabei morrendo Por isso, então acaba que não contou Só pra finalizar, Melo Vamos passar aqui o final Com perfeição, hein É, vou tentar entrar aqui nesse carrinho Porque tem coisa pela frente, viu Aí, aí Eu vou ter que controlar o carrinho? Ah, não, você pode controlar também Entendi, show E o final é sem segredo Um carrinho na nossa frente Meio que como se fosse um tutorial, né Explicando pra gente pra qual lado é o certo Eu vou tentar repressar Direita, direita, ok Ô, da última vez, Melo Eu entrei pelo caminho esquerdo O que que tem na direita de diferente? Hum, eu não sei Na outra não tinha muita coisa diferente também não, viu Ah, saiu no mesmo lugar De qualquer forma ali, ó Eu saí pro Lido da última vez Ah, eu pensei que eu morria Se você entrasse naquela cachoeira Eu também, eu também Mas eu entrei sem querer E aqui começa O Ciano apareceu E a hora que a gente começa a correr Escolhe o lado certo Não escolhe o lado errado, hein, Melo Cuidado Ok, vou tomar cuidado Direita Primeira direita Essa aqui é bem de bola O laranja É, o laranja aparece Você não tinha jogado o final, não? Eu já tinha jogado o final Mas eu acho interessante a maneira como ele corre É legal mesmo Eu pensei que ele ia me atacar, sinceramente É, na verdade Nenhum deles te atacam assim de frente, né Se você não acertar o lugar E essa aqui é uma caverna do laranja Mas mal aparece laranja, né Bora pra pensar Verdade Ó não, ó não Que isso? Relaxa, aqui é de boa A gente tá quase fugindo do parque Olha o tamanho do parque aqui de cima Dá pra ver tudo Meu Deus Eu tô sentindo a adrenalina daqui Agora o azul bobão vem atrás de a gente Só virar pra direita Bugou Nossa, voltou na hora O que? Você foi pego? Não, eu quase fui pego Bugou na hora Tá, agora aparece o ciano, né Não, é direita Ah, é esquerda, esquerda É verdade É amarelo que aparece Gente, tá bugando toda hora que aparece um bicho O que é isso? Você tá quase sendo pego? Sim O bicho entrou dentro de mim, cara Como assim? O que é isso? Tá, agora aparece o ciano Vai acontecer de novo Quer ver? Aconteceu de novo Oxe, o ciano O ciano ele para e fica assim Ele fica rindo pra você Acabou bugando Aê Agora tamo livre, Melitio A parte mais chata é agora O ciano começa a correr atrás Ah, por isso que o ciano ele começa a rir igual o bobão pra gente naquela hora, né Porque ele vai seguir depois Acho que sim Nossa, ele faz um barulho estranho, né Corre, corre muito Eu nem tô escutando Bora, bora, bora Ah, é verdade Agora a gente consegue se ver, né Antes a gente não se vê Tá, aqui tem só um caminho Coisa pra você não errar, Melo Agacha aqui Vem, vindo que eu te guia Pode me seguir Aí vira aqui Vamos, vamos Aí, ó Tô perto de chegar no final já Não tem nem como o ciano pegar a gente Ele é muito lerdo Olha, eu usando animatronics quebrados Tá pegando, tá muito perto, velho Corre Agacha, agacha Já era Escapamos